Bom dia, gente! Vem na hora, 11 da manhã, estamos começando o nosso programa. Quarta-feira, véspera de feriado, coisa boa, hein? Vai viajar? Vai aproveitar pra dar aquela relaxada e só voltar na segunda-feira? Você é um cara de sorte, rapaz! Ou vai ficar curtindo a família? Bom, de repente dá pra fazer os dois, né? Muito bom, gente, muito bom. Estou começando o programa de hoje. Ai, ontem não deu certo, a gente torceu contra a Argentina, mas não teve jeito. O Messi acabou com o jogo, ganhou a Argentina, tá classificado. Mas depois iam falar, você viu? Uma Copa do Mundo sem a Argentina. Então é bom que ela vá, que de repente nós trombamos com ela lá no final e ganhamos a Copa do Mundo. Brasil fez o papel dele, foi tudo muito lindo, foi muito bacana mesmo. Bom, gente, deixa eu dar mais um toque aqui. Que tristeza, hein? Cheguei aqui porque estão tristes sabendo das notícias. A nossa equipe toda correndo aqui, preparando daqui a pouquinho. A Jéssica vai trazer pra você no SBT Interior, primeira edição, a tragédia de General Salgado. Que coisa! O marido foi lá, matou a mulher, os dois filhos dela e depois se matou. Oh, meu Deus, o que é que está acontecendo com o ser humano, hein, gente? O que é que está acontecendo com o ser humano? Precisa um pouco mais de fé, né? Acreditar mais em Deus, acreditar mais em algo forte que possa tirar essas coisas da mente. Triste demais. Daqui a pouquinho você vai saber todos os detalhes. Nossa equipe está trabalhando em tudo pra te mostrar uma cobertura completa sobre esse fato que entristeceu muito a gente. Mas muito, muito mesmo. Bom, e você tem um compromisso aqui comigo no Bem na Hora. É a hora de você ver, gente, que faz a diferença, porque o nosso programa é do bem. E assim você já vai para o feriadão cheio de amor e carinho depois das nossas reportagens. Ah, e a senhora já está preparando a caça pra receber a visita? Hã? Eu vou levar o senhor e a senhora hoje pra conhecer dois projetos que usam o esporte como ferramenta social. Coisa boa isso, né? Sabe como? Como a capoeira e o karatê. Duas artes marciais que ensinam muito mais que a defesa, mas a disciplina. Bem na Hora é essa palavra. E o respeito também. É claro, longe da maldade que muitas vezes a rua traz, né? Mas antes, eu quero saber de você se você está conectado com a gente. Já deu aí um pulinho lá no nosso portal? Já? Rapaz, está bonito demais. SBTinterior.com. Assista ao Bem na Hora ao vivo e interage aqui com a gente. Você também pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp 18997307493 ou pelo nosso Facebook. Que era a sua opinião sobre o programa, o seu oi, o seu beijo. Eu venho fazer o Bem na Hora e quando venho, gosto de trazer essa plateia maravilhosa que a gente tem aí do outro lado das câmeras. Bacana? Falei bonito agora, hein, Valdemir? Do outro lado das câmeras. Olha só. Bom, e agora? Vamos lá? Ô, Raio, eu já quero soltar isso aqui, Raiane. Vamos soltar porque eu quero ver. Essa reportagem ficou muito boa. Quero conferir como o esporte tem mudado a vida de crianças e adolescentes aqui na nossa região. São dois projetos sociais. Um traz o Karatê e o outro traz a capoeira. E sabe o que os dois têm em comum? Sabe, não? O objetivo que é criar vencedores, não lá na luta, mas da vida. Vejam só. Roda! Do aquecimento até os primeiros golpes. Seriedade e muita concentração. É assim que os alunos de uma escola estadual de Arasatuba encaram as aulas do projeto de Karatê que existe há quase três anos na instituição. Do começo, o Karatê nem queria participar porque tinha uma visão distorcida sobre as artes marciais. Eu achava que o Karatê, quando machucava as pessoas, eu achava que ele dava traumatismo craniano, essas coisas que não deixavam as pessoas mais pensarem. Você achava que era um esporte muito violento. É, um esporte muito violento. Depois que eu entrei para o reforço e para o Karatê, já mudou. Hoje eu acho que o Karatê é uma beleza para a vida da gente. Eu vou conversar agora com quem deu vida a esse projeto, que é o Fábio Rizatuba, professor. Por que você teve essa iniciativa? Primeiramente, a gente estava procurando uma escola que pudesse fazer um trabalho em conjunto. E a gente fez uma pesquisa e conversou com a Escola Vanillet, que abriu as portas. E precisava dessa necessidade de juntar a arte marcial com a educação. E assim, a nossa prioridade dentro do Karatê era poder transmitir, dar um modelo de disciplina para eles, um modelo de família, um modelo de uma arte marcial não voltada para a questão negativa. Mas sim, principalmente ensinando eles os valores, a par disciplinar, o rendimento escolar. Essa cobrança que a gente procura colocar em cima deles, é simplesmente no mudante do comportamento deles. E assim, graças a Deus aqui essa escola nos abraçou. Hoje nós estamos com essa estrutura aqui, que particularmente é um privilégio para eles. Esses tatames aqui, eles trabalham com segurança, numa sala climatizada, bem espaçosa, bem limpinha. Então assim, tudo que a gente precisava, eles nos apoiaram. A proposta é transformadora. O projeto que começa trazendo disciplina aqui no tatame, também molda o comportamento dos alunos na sala de aula. E sempre de maneira muito positiva. A atenção é outra. O aprendizado virou coisa séria. Mudança de comportamento que a vice-diretora do programa Escola da Família faz questão de apontar. São alunos assim, que estavam sempre trazendo alguma agressão, sempre trazendo algum problema. Mas se transformaram. São alunos que mudou com o projeto do Karatê no Mais Educação. O Vinicius, gente, é o mais antigo participante desse projeto. Vinicius, por que você decidiu entrar no projeto logo que ele começou? Por causa que, tipo, foi uma melhoria para nossas notas. O Karatê fez, tipo, de boas coisas. Tipo, ofereceu vários campeonatos. Não é só a luta, quanto a qualidade, tudo. Foi bom, foi bom em casa, nas notas, nos lugares. Rafael também reconhece a transformação que o projeto trouxe à vida dele. E sonha em ir longe com o Karatê. Eu era meio bagunceiro. Mais rebelde. É. Sentava no fundão. E hoje como que é? Agora eu sento na frente, faço tudo que os professores pedem. Tudo. Você acha que o esporte vai trazer medalhas para a sua vida também? Sim, vai. Principalmente o meu sonho. É pegar a faixa preta, ir no campeonato, virar sensei. O André, gente, ele começou em um projeto como este. E hoje ele está auxiliando o professor Rizatugo. Quanto tempo já de Karatê na sua vida? Já tenho 25 anos já que eu treino. Mudou bastante? Moldou o seu caráter? Muito. Mudou o meu caráter, a forma de pensar, de agir. É muita disciplina. Antes de ajudar os alunos e até mesmo o André, o Karatê trouxe benefícios para o professor Rizatugo, que começou no esporte quando era adolescente. Já foi da seleção brasileira e até hoje conquista medalhas. Eu era um menino muito serelébido dentro da escola, né? Eu gostava de brigar muito, mas graças a Deus eu encontrei o Karatê, porque na verdade foi conduzido para que eu fizesse o Karatê. E eu nem pensei em se tornar atleta ou professor. E hoje, só como professor, eu estou há 22 anos. Este ano eu conquistei o Campeonato Paulista pela quarta vez consecutiva, né? Eu fui campeão Paulista em 2014, 2015, 2016 e agora em 2017. Em 2016, eu acabei encerrando, eu falo assim, minha carreira nacional, porque como eu faço parte da Comissão Técnica da Federação Paulista de Karatê, ou eu continuava como técnico da seleção ou como atleta em nível de Campeonato Brasileiro. Hoje eu faço a competição como hobby, né? Mas assim, na verdade o meu intuito maior dentro de uma entrada no tatame hoje é justamente para motivar eles, né? Porque não é só um esporte para que você aprenda uma defesa pessoal, mas também de repente você pode virar um atleta, né? E eu particularmente consegui ser integrante da seleção brasileira, fui técnico da seleção brasileira. Então, quer dizer, são vitórias que eu obtive profissionalmente graças ao Karatê. E quem sabe a gente consiga ter campeões na vida, não só no Karatê, mas em qualquer tipo de profissão que eles forem seguir. E aí, Fabinho, esse é o Fabinho Satubo, fantástico esse menino, campeão, você viu, quarta vez, fantástico o Fabinho, e o professor há 22 anos. Agora, eu fico prestando atenção no que as crianças falam, né? O Cleito falou assim, ó, eu pensei que esse negócio de Karatê era o seguinte, eu tinha, de repente, machucava todo mundo, tava até traumatismo crâniano, e ele, né, fantasiou isso na cabeça, e não é nada disso, né? Ô Cleito, que bom que você está aprendendo essa arte, que é muito legal. O Gabriel falou muito bem, o Vinícius, o Rafael, todos esses meninos que passaram aí pela reportagem. É isso, o Karatê deixa a pessoa bem disciplinada, e é de disciplina que as pessoas precisam hoje em dia, pra viver cada vez melhor. É isso, gente, vai ter mais no segundo bloco, viu, vai ter mais. Agora, eu vou dar uma pausinha aqui no Bem na Hora, hum, agora é aquela hora, aquela hora que você fica aí em casa com água na boca, e eu também, sabe por quê? Porque chegou o momento de falar de comida da avó, hum, já bate até uma fominha, é hora de falar de sabor e negócio. Comida da avó, um restaurante gostoso pra todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar e com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Araçatuba, Penápolis e Birigui. E a comida da avó tem uma novidade pra você que deve estar pensando aí em empreender na sua cidade e quer abrir um negócio que tenho certeza que é sucesso. Agora, você pode ser um franqueado da comida da avó, e aí você leva esse sabor pra sua cidade. É muito fácil, é só entrar em contato pelo telefone 18-362-10976. Vou repetir, 18-362-10976. Não perca tempo, ligue agora. Comida da avó, a verdadeira comida caseira. E o que é que a gente vai ter no segundo bloco? Vamos dar uma pausa agora? A senhora vai lá, vê como é que anda o almoço, tá? Ah, já tem gente na sua casa, assim, pessoas de fora que chegaram aí pra passar o final de semana. Olha, que bom, dê um abraço a todos, que bacana. Olha, na segunda parte do nosso programa, nós vamos mostrar como a capoeira vem mudando a rotina e a vida de uma cidade aqui pertinho, que é Birigui, que nós gostamos tanto. Eu volto já já, não saia daí. Olha a hora, gente, 11 horas e 16 minutos agora, e estamos de volta com o Bem na Hora. Hoje, falando do Karatê e da capoeira, e como esses dois esportes vêm mudando a vida de crianças e adolescentes. Eu gosto bastante quando trazemos esportes para o Bem na Hora, gosto muito. Mas agora é hora de saber o que a Mira Filizola está preparando para o SBT e você. Vamos dar uma espiadinha. Conta pra gente, Mira. Bom dia, Carlos Hernandes. Bom dia pra quem tá curtindo o Bem na Hora. Daqui a pouquinho, a partir do meio de 15, tem SBT e você. E vamos falar sobre as crianças, a ingenuidade, a simplicidade com que elas enxergam a vida. E também sobre brigadeiro. Quem quer um? A partir do meio de 15. Beijo. Valeu, Mira. Você vai falar sobre brigadeiro e criança. É tudo de bom, tem tudo a ver. Que coisa boa. O programa está imperdível. Valeu, Mira. Deixa eu dar um recado importante pra você. Você quer economizar quando vai às compras? Eu quero. Você também? Então aproveite as ofertas imbatíveis e exclusivas do Clube Fato. O melhor clube de descontos. Tem preços baixos em todos os setores da loja. É pra encher o carrinho e fazer muita economia. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Mufato. É preço baixo ainda mais baixo. Vem! A cada 50 reais concorra a quatro carros. Mufato faz bem feito. Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato, gente. Cadastre-se no Clube Fato e aproveite. São centenas de ofertas exclusivas pra você. O Mufato, você sabe. Faz bem feito. Bom, e eu falei aqui na primeira parte do nosso programa sobre o Karate. E esse projeto comandado pelo Fabinho Ritzatuba. Aí nós descobrimos outro projeto maravilhoso que envolve luta. A capoeira. Lá em Birigui. É claro que corremos pra lá. Sabe por quê? Porque o esporte também vem ensinando o caminho do bem pra muitas pessoas. E é do bem que nós precisamos. Roda a matéria. Vamos lá. Ao som do berimbau e sob a luz do luar. Esta turma de Birigui mostra que tem molejo no corpo quando o assunto é capoeira. A matéria boa é de esse mar. Eu vejo o pôr do sol. O projeto que ensina o esporte na praça nasceu há 30 anos. E o grupo só faz crescer. Já são em torno de 300 participantes. Que além daqui, também fazem aulas em duas escolas e uma academia da cidade. Fora as turmas formadas em outras cidades, como Piacatu e Arassatuba. A capoeira que na época dos escravos representava sofrimento, hoje tem um valor bem diferente e positivo. Os escravos eram trazidos do navio negreiro. E era a luta deles. Era a única arma que eles tinham pra sobreviver. Eles treinavam duro. Treinavam desarmado. A única coisa que eles tinham era a capoeira. Eles treinavam muito. Por isso, a capoeira veio vindo e foi sofrendo uma transformação. Só que antigamente a capoeira era muito violenta. Hoje, graças a Deus, ela se tornou uma matéria pra educar a galera mesmo, os alunos. Peterson, que entrou no projeto como aluno, hoje é o professor Pet. Ganhador de muitas medalhas em competições de capoeira, o jovem também encontrou espaço no MMA. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer algumas lutas de MMA. Estou me saindo muito bem. Também de Muay Thai, também. Fui campeão recentemente em Santa Fé do Sul. Ganhei o troféu do Pum de Aço. Participei de um campeonato lá. Em Clementina também fui campeão, graças a Deus. E a capoeira está me ajudando bastante. É bastante se sobressair nas outras artes também. E é assim, com muito gingado, que os alunos aprendem noções de cultura e bom comportamento. Educação pra toda a vida. Antigamente fazia nada o dia inteiro. A noite, chegava a noite, ficava desanimada. Hoje em dia, eu não fico sem capoeira mais, não. Antigamente eu ficava só em casa, dormindo, dormindo, brincando, videogame. Aí eu fui, comecei a treinar, eu vi que eu estava engordando, comecei a treinar. Aí ficou melhor a minha vida. Ensinamentos que este casal faz questão, que a filha receba. Envolve também muito a disciplina. Ensina eles a serem mais tranquilos, mais calmos. A usar, não a capoeira, pra, como que eu posso dizer, começar uma briga, incentivar uma briga. E sim, eles manterem uma disciplina, um autocontrole. Já estou um ano na capoeira e... Não quer sair mais? Não. Um esporte pra toda a família que vai passando, de geração em geração. Foi assim com você, né? Quem que começou com a capoeira aqui? Meu esposo começou, depois foi eu, minhas filhas e agora o bebê. E todo mundo gosta, pelo jeito, né? Todo mundo. O mais pequenininho é o que está aprendendo, então. Está aprendendo agora. O que a capoeira representa pra vocês? Ah, representa muita coisa. É cultura, é um bem-estar pra gente. Como o pessoal fala, né? Depressão, ansiedade, é onde a capoeira cura tudo isso. É um esporte pro bem-estar de toda a família. A capoeira, ela fez com que a família pudesse observar os benefícios desse esporte. É, união. Ela traz união. União pra família, união para os amigos e união para todos. É o que a gente precisa. A Nicole é uma das mais novas por aqui. Já aprende da estrelinha, malhota, um monte de coisa que faz. E cantar as musiquinhas. Para na uê, na uê, na uê, na uá. Esporte que tira as crianças e adolescentes dos perigos das ruas e do sedentarismo de casa. Atividade que faz bem pro corpo e pra mente. A capoeira, ela praticamente mudou minha vida. Eu passei muitas dificuldades. E se não fosse a capoeira hoje, eu não estaria onde eu estou hoje. Você acha que essa galera também tem se transformado com a capoeira? Sim, aqui tem muitas crianças que se transformam com a capoeira. A gente tem muitos exemplos de algumas crianças que eram muito baguncideiras na escola. E hoje são exemplos dentro da sala de aula. A capoeira transforma o aluno, tanto na vida pessoal, como na escola, na rua, em tudo. A capoeira transforma o aluno hoje. Até a música é gostosa, né? Você viu? A Nicole até cantou um pedacinho aí da música pra gente. Que belo projeto, gente. Pessoal de Birigui, grande abraço pra vocês. Que bom projeto do bem, que une a família. Falar em união é tudo de bom. Unir a família sempre é bom. Ainda mais nessas condições, né? De dar todo mundo junto, envolvido num projeto como esse. Muito bom mesmo, gente. Deixa eu falar com você que está querendo investir. Ferreira Engenharia é inovar sempre. E em cada empreendimento que realiza, está sempre inovando. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia. Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos. E a construir relações duradouras com engenharia de alto padrão. Como o Uptal, o primeiro compacto de alto padrão em Araçatuba. Confira! Unimos um novo jeito de viver com um espaço ideal para você em Araçatuba. Uptal Residence. Apartamentos compactos de alto padrão. Perfeito e prático para o dia a dia. Com as comodidades dos serviços peiterios. E a administração da sua unidade para locação. Lazer mais que completo para relaxar depois de um dia cheio. Visite o decorado na Avenida Brasília 2020. Coordenação de vendas FTI Móveis. Realização Ferreira Engenharia. É, e para os próximos anos a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Gente, nós estamos terminando o programa. Jéssica, por favor, vem cá. Jéssica está se preparando aqui para fazer o programa hoje. Bom dia. Jéssica, fiquei triste. Cheguei aqui e vi. A nossa equipe já está toda, desde o manhã, com essa tragédia, né? Em geral, salgado. Que coisa, menina. É uma notícia muito triste para a nossa região, né, Hernandes? Uma cidade tão pequena. Um crime bárbaro. E por conta disso, desde o manhã, a nossa equipe está lá na cidade acompanhando a movimentação e logo mais, assim que acabar o Bem na Hora, no jornal do SBT Interior, primeira edição, a gente traz todos os detalhes desse crime que chocou toda a população. Como é que é? O pai matou a mulher, o esposo matou a mulher, matou dois filhos dela e depois se matou? É isso mesmo. Uma história que não dá nem para acreditar. Muito triste. Olha só, muito triste. Começamos o programa falando disso. Estamos terminando porque eu chamei a Jéssica. Ela tem todos os detalhes. Vai trazer para você daqui a pouquinho. A gente está terminando o programa aqui. Bom programa, né, querida? Obrigada, viu? Com todas as informações. A gente fica muito triste, mas é o nosso papel. Não é verdade? Você tem razão. Bom, eu vou dar um recadinho aqui, Jéssica. Vai ficar comigo. Gostoso, que eu sempre deixo alguma coisa no final. Você que está em casa, se o plano A não deu certo, o alfabeto tem mais 25 letras. Então, não desista. Não é verdade? É verdade. Vamos embora. Bom dia, gente. Fique com Deus. Amanhã tem um programa lindo. A gente vai falar de fé em Nossa Senhora. Lindo. Bacana, né? Super devota. Então, vamos embora. Eu vou com você. Vou te acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.